Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5.848.000 casos da Covid-19. São mais de 165.000 mortos. Foram 921 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 24.000 pacientes se recuperaram. No total, já são 5.291.000 pacientes curados e 391.000 estão em acompanhamento.